Se todo mundo sentasse mesmo ao mês, ir para a palhaça de novo. Deixa aí, obrigado. Eu queria saber quantos vereadores de Montenegro estão presentes aqui hoje por gentileza e não dá o braço. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Seis. Eu gostaria de dar um minuto e meio para cada um se propulsar sobre essas questões. Gil, pode começar por aí, peço que se apresente e diga, na sua opinião, o que é possível fazer para corresponder a esses apelos que estão sendo feitos aqui. Boa noite, prazer, boa noite a mais pessoas presentes. Nome, Arimira Fábio, prazer, precisamos urgente desse conselho de desenvolvimento, mas um conselho totalmente acolítico, onde todos os senhores apartilaram, apartilaram, onde todos os senhores deram representatividade. Mas que esse conselho, o que for determinado, o que for decidido, realmente coloque em prática, que não fique no papel, no esquecimento, que nós temos em Montenegro, um conselho de desenvolvimento rural. Ele é obrigado a seguir da grande cultura. E, seguidamente, o que eu vou nesse conselho, o que eu me identifico, como ele colocou, sou o primeiro produtor rural, tem resolvido, tem ajudado, é muito bom. O que é decidido, não é colocado em prática. Qual é a nossa principal produção primária no município? Primária, é lógico, é circuncultura, vou colar, subiu, eu vou ter essa gelada. Circuncultura, silvicultura, e depois a bifaria de corte, no caso, frango, frango e alas. Obrigado. Próximo, por gentileza. Identificação. Bem, boa noite, prazer, boa noite aos debatedores, aos presentes. O meu nome é Roberto Graz. Sem dúvida que a união, os esforços, ela é vital, ela é fundamental para o desenvolvimento de qualquer cidade, de qualquer país, e não é diferente do município de Montenegro. Mas vamos ter uns exemplos negativos aqui nessa falta de união. E aqui, junto pela representante que eu não apiei, a omissão do setor empresarial, muitas vezes. Eu dou um exemplo clássico, claro, estalino, de uma proposição que foi feita pela Câmara de Vereadores em relação à Câmara de Vigilância, de monitoramento, aqui, recada pelo representante da 2020, quando nós promovemos na Câmara de Vereadores o chamamento para união de esforços para as Câmara de Monitoramento, e hoje, pra mim, ano, em 2007, e houve um boicote. Não teve ninguém participando do CDR e dá a seguir na oportunidade. O convidado se foi. Então, isso são fatos. Então, a gente tem que fazer o convimento com quem está dentro, porque não tem pra ser... Nós trouxemos na oportunidade de ser fundamental informar o que a verdade é, o fato é, representantes para mostrar o caminho das pedras lá em São Paulo. Como conseguir os recursos, não compareceram o pessoal daqui, nem a justiçação que hoje nós ainda não temos. Então, é um exemplo básico, claro, de que é fundamental sim, não vale apenas o discurso, mas a prática também. Próximo. Bem, boa noite a todos, vereadora Rosaneira. Eu faço o eco das palavras do Fred ao testículo que não tem visão muito baixa. Eu vou pela mesma linha, dizendo que a qualidade de vida, amiga, nós resistenciaríamos sempre. Não adianta nós termos um orçamento gordo como nós temos agora e faltar o básico na comunidade. Saúde, 22% do nosso tempo investido, mas alguns questionamentos nós fazemos quando tem o básico, quando faltam fraldas para aquelas pessoas quarentes há quase três meses, quando se necessita de fisioterapia, de oito e se ganha duas por mês, as pessoas não têm como melhorar. Isso tudo é questionado. Acredito também que, criando o Conselho de Escolha de Desenvolvimento, mas que ele tem a oportunidade de trabalhar, que ele seja ouvido. Nós temos em torno de 22 conselhos municipais e eu não sei quantos têm sido ouvidos e têm sido consultados. Então, no papel, nós temos em torno de um conselho. Eu lembro, Jair Líder, quando a CI tentou sim participar e não teve a oportunidade, não foi ouvido. Eu acredito que aquele governo, o poder executivo, que quiser ir bem na sua caminhada, ele tem que ouvir uma CI que representa todos os setores da comunidade que ela arranca a nossa cabeça. Não tem como caminhar isoladamente, não existe isso. E o que falo em Montenegro hoje é o planejamento junto com toda a representatividade que nós temos. Nós somos um polo regional, agora ações isoladas não é armada. Nós ainda temos tempo, assim, de traçar e planejar onde Montenegro é. Precisa, realmente. O Ronald tem um depoimento muito interessante e muito auspicioso. O Ronald mostrou aqui que, em relação à grande maioria dos municípios do Rio Grande do Sul, Montenegro tem facilidades que poucos têm para esse desenvolvimento. com essa afirmação. Nome? Aurelio Mariana, nosso primeiro mandato. Eu sinto que, realmente, Montenegro, no setor político, tem contribuído bastante por essa desunião que nós temos nessa cidade. O que não é permissivo, o município tem um deputado estadual e ele não dialogar com a administração municipal. Ou a administração municipal não dialogar com o deputado. Diversas iniciativas, sim, foram tomadas no sentido de união. E um exemplo desses foi feito lá na Câmara de Vereadores, quando a Associação Comercial foi uma grande parceira, quando a gente discutiu sobre a qualificação profissional em 2009, quando foi ligado posteriormente o conselho municipal com trabalho no meio da Reino, foi, sim, um exemplo que tem como a gente discutir com todos os setores. educação tem um papel fundamental naquele processo então eu acho que tem iniciativa sim, só que infelizmente todo mundo fica em prol do seu vínculo e não leva em consideração a área do parque maior. Parece que está voltando para a vida toda. Em seguida volta aqui. Pois não. Boa noite, José. Nossa sensação é estar aqui. A tua presença eu acho que é um momento marcante para a nossa cidade de Monte Velho precisamos realmente de painéis como este, porque a grandeza desse dado momento é a construção do Monte Velho que todos nós queremos. Fomos vereadoras pelo nosso primeiro contato devo dizer o seguinte o que pensamos que queremos para o Monte Velho e que temos a retrospectiva de uma cidade maravilhosa linda, num ponto regional, fantástico mas aqui sentimos realmente as grandes vicissitudes e necessidades que o nosso município tem. Por exemplo, o plano diretor mais de 30 anos que não sai o papel o plano diretor quer dizer, é complicado isso nós sabemos mas isso aí é o problema o que é o plano diretor é o caos é, mas nós não estamos enxergando por esse bris nós temos esses bandidos não sai o negócio de papel porque só ele poderá na construção da cidade que nós queremos eu acho que a população está bem carente disso e também eu ajudo até aqui para não esquecer o choque de gestão que é a iniciativa que precisamos ter esse choque para a gente a gente lembra, lembrando esses tempos da nossa comunidade. E outra coisa que eu quero falar, que é muito preocupante, quando nós falamos em saúde pública, eu tenho conhecimento, já trabalhei nessa área há três anos, como assessor especial, e por determinado, quando eu cheguei a ser secretária, quando entendemos na época que a gente devia fazer uma saúde de melhor qualidade, principalmente a saúde básica, nós entendemos que Montenegro ainda está muito aqui. Nós precisamos realmente reforçar essa área da saúde, para dar melhor qualidade ao nosso povo, do que nós sentimos aqui. Nós temos um bom investimento na saúde, condições de ser tranquila, para fazermos uma saúde mais adequada. Hoje nós vivemos realmente nesse área. O povo de Montenegro, que precisa de um atendimento, ele vai para a sua esquerda do Estado, nós vamos ter nos comógrafos do Montenegro, para favorecer ou dar uma saúde de melhor qualidade. E outra coisa, só uma coisa que eu gostaria de falar também, é só o nosso povo rural, o conjunto de agricultores e urbanos. O que eles pedem? Eles não pedem nada, eles pedem abertura apenas para poder fazer esses investimentos, então eles têm espaço à produção e aqui em Montenegro nós estamos tendo uma dificuldade muito grande de facilitar a eles o que eles merecem, mas a situação da produção lhe pede que é um povo. E isso também nós estamos vivendo aqui com o nosso município. Muito bem. Boa noite, senhoras e senhores, boa noite a sua equipe que trabalha. Eu sou o vereador do meu artesanário de Melo, sou o quarto mandato. Eu acho que sim, o Fred, deve ser enviado um conselho, sim, deve ser empurrado. Com certeza, são os parceiros, os conselhos são muito importantes, temos conselhos que funcionam muito bem, cada um que não, mas o conselho é muito importante nos empresários e há esse conselho de cobrar toda a diretoria. Obrigado. Prefeito Marcos Briga, o que achou das críticas, dos elogios, enfim, o que é verdade, o que não é verdade? Bem, temos verdade. Sem prestação de bom. Ah, prefeito, não temos verdade, você tem que ter um pouco de emoção política desse aqui. Mas eu gostaria de dizer muito, você é muito agradecido, né? Nossa, essa questão da produção, nós fizemos um planejamento de 30 anos, a questão do novo governo, e temos, e eu gostaria que o professor Arnaldo, por favor, conferir aí, tem que ir em 30 anos, você é 100% da área urbana e completamente com as pessoas. E aí, nós fizemos um fundo, você falou em gestão, se o exército tinha um nada de ver se a questão. O exemplo dos maiores é esse, justamente, da produção. arras connaissance da área, nós temos um fundo que se volta de tempo compartilhado, onde todo o dinheiro, parte do dinheiro arrecadado alguma, com a receita do diário já se tem um fundo. A partir do quarto-valo, onde vai ser, é... Eu acusado ele a esses fundinhos. Ele começou a ruar. Ele já tem 15%. Ele conseguiu... A gente não precisa de um público dinheiro. Quando eu comecei a funcionar o sistema misto de saneamento básico, Mas, todo dia, toda a taxa de saneamento vai para esse fundo. É um fundo milionário ao fim dos 30 anos. O dia que está vindo, vocês viram? Da própria produção. Da própria produção do recolhimento, então, da taxa de água. E a partir do exercício que passa, você colocado a taxa de saneamento básico, 100% daquela taxa vai para o fundo, não fundo, e vai se criar. Que já se criou, que já tem que ser lucrativo e que funciona. Mas, quem declarou hoje aqui que é zero, um saneamento básico de esgoto, porém, o sobretudo da produção. Não, que é zero. Não, que é zero. Não, que é zero. Nesse contexto da produção, hoje é zero mesmo. O fato de falar, o que já inicia, só para os demais, esse dado mesmo que nós temos aqui. Porque, em 4 ou 5 anos, se constroirá a primeira situação de tratamento de esgoto. Serão de 4 anos dentro? Em 4 a 5 anos. É, porque a produção está prometendo. Perfeitamente. A produção tem compromissos por todo o estado. Todos os municípios reclamam a mesma coisa. Nós passamos décadas e que não se olhava para isso naquela velha história de que enterrar canto não dá voto. E agora, se chegou à conclusão de que para melhorar a saúde pública é indispensável para a data do salário pública. E você tem que achar que esses cursos, evidentemente, que alguns não têm oportunidade para o aluno. como o centro de gênero. Agora, para dar um exemplo, o senhor Dau, o professor Dau, o professor Dau, o senhor Dau e 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 o senhor Dau. e pelo chamado Dau e o senhor Dau e a senhora Dau e o senhor Dau e o senhor Dau e. no Só tem, onde é que fica no povo aqui que é a Traição e Salvação do Caim, Salvador do Sul, Barão, Crochier, Poço das Antas, Pareci, tem alunado para tudo isso. Por exemplo, a nossa escola tem alunos de mais de... Tento ligar o microfone. Alô, só um exemplo, a nossa escola tem alunos de mais de 19 reciclos diferentes. Então, isso é uma atividade, se não um conselho municipal, mas uma associação industrial, pode criar esse movimento para buscar esses cursos. E os professores são fáceis de trazer, porque o Poco Alegre não perde, São Leopoldo, professores daqui, e trazendo esses cursos universitários, concentra profissionais aqui que vão ficar aqui. Inclusive, em relação à universidade, nós estamos com um projeto de parque tecnológico. O parque tecnológico todo mundo quer, mas isso não é fácil, a gente custa dinheiro. Porque o parque tecnológico significa também atrair empresas que venham querer se instalar nesse parque. Aquele diretor do parque tecnológico em Sevilha, numa cobertura que fazia ao lado da FEVAR, que tem um belo parque tecnológico em construção, que é o Paletec, ainda não se compara ao parque tecnológico do Amicinos, que é o segundo melhor do estado. Disparadamente, o primeiro é o da PUC, que é exemplo nacional, mas dizia aquele diretor daquele parque de Sevilha, haverá um dia que todo município que se preza terá um parque tecnológico. E um dia vai ter. Agora, é preciso preparar o negócio para criar condições para que incubadoras empresariais e tecnológicas venham marcar. Essa é a intenção? E estamos trabalhando muito seriamente nisso. Agora, quando a questão de gestão, eu não sei se vai te apresentar, que nós temos uma gestão pessoal. A presença dos membros trabalhando nisso. Nós estamos com uma de qualidade, evidentemente, atingindo a questão. E nos últimos quatro anos, o nosso município tem se mobilizado no período de gestão pública. Nos últimos quatro anos, o nosso município teve um terço de educação, saúde, há uma gestão, há um princípio, há um planejamento. Nós gostamos muito de ouvir o planejamento. Mas o que nós mais gostamos é ouvir e dizer, já existe. Porque o político tem a mania de dizer, estamos projetando. E esses projetos vão nas calendas. Tanto o nosso projeto de trabalho existe, que o Ronaldo, o Paulo, temos uma estrutura pronta para receber mais investimentos ainda. E esse trabalho pronto. Nós não estamos prometendo para ninguém. A vida dessas empresas está limpa. Está limpa. A linha existente. A manutenção hospital está ali existente. Essa estrutura... Não sabemos o continente tem méritos. Não é por acaso que hoje tem destaque em exportação, renda média, recolhimento do ICMS. Tem muitos méritos. Mas nós nos empolgamos quando vemos os indicadores e percebemos que dá para desenvolver muito mais. Montenegro tem potenciais que poucos municípios do Rio Grande do Sul têm. E foi examinando esses aspectos quando a RMS decidiu trazer esse debate para cá. E uma pena que o público tenha sido pequeno diante do que nós esperávamos. Mas é um público compenetrado, responsável, que está preocupado com o futuro do município. E, por outro lado, nós temos quase convicção de que, se não conseguimos votar esse auditório, é porque muita gente preferiu, nessa noite cria, ficar escutando a Rádio América e estão nos escutando. Não lembro, por exemplo, só gostaria de acrescentar que é importante a vida. Nós já vimos, numa reunião da Associação do Vale do Caim, nós já vimos o lugar que fizemos uma visita à RMS, porque a nossa região precisa se visitar. E hoje estamos cuidadosos de visitar. E, com certeza, nós acreditamos que os nossos gestores vão fazer mais, porque a oportunidade se construiu nessa cidade. Obrigado. Quem é estudante universitário aqui, avante o braço, por sua sentença? Os estudantes universitários, quem quer dar um depoimento? Lá atrás do fundo, se não me engano, estudante de economia, que me cumprimentou na chegada. Sua opinião sobre tudo que você discutiu agora, seu nome? Meu nome é Raquel e eu sou formata de economia. Mas eu faço pós, não faço de controladoria. E, em breve, de pós-graduação de engenharia de produção. Justo para trabalhar aqui no nosso polo. Eu fiz muitos trabalhos sobre o município, inclusive, aqui. A gente fez um seminário de economia com a Rádio Américo, que a gente teve presente. E participou da operação. E eu tenho algumas recenações. O indivíduo que foi comentado aí, né? Que o município tem muito alto, apesar de ter uma entidade grande. É muito devido ao projeto Cura, ali, da época da educação do Paulo de São Luís. A gente não foi saudada ainda e está sendo avançada de... E, bom, a educação tem que se focar no PI e engenharia. Na verdade, a gente foi colocada por sete. Isso aqui não tem nada a ver com a demanda, com a necessidade local. Bom, os profissionais locais mais fabricados têm um êxodo, né? Eles têm que partir para longas distâncias da educação de outras oportunidades. O município do Piedade do Pó, bem diversificado, uma economia consistente, ele procura em outros lugares os talentos, né? Eles não aproveitam localmente. A prova disso é a de um dia que contratou praticamente todos os seus profissionais do município de Horizontina, que só tem 12 profissionais do município Rocher. E, bom... De conversação, enquanto que a Horizontina está sofrendo uma grave ameaça de perder a John Deere para missiones na Argentina, que quer que ela, está boicotando a importação de endementos agrícolas, aqui, pelo que soube hoje, a John Deere está produzindo 60 plantores por dia. Exatamente. É um número fantástico. Boa parte é para a Cana de Assum do Cândido. É um número bacana que, em pouco tempo, John Deere será a maior indústria aqui de Montenegro. Exatamente. A formação continua sendo a maior, né? Pela explotação que sofreu esse bar, da crise de 2008 na Europa. E aí, a gente foi penalizado com isso, mas em breve, como o amigo Bruno disse falou, né? Vamos melhorar. Bom, eu tenho uma dica aqui que eu fiz para tecer sobre o polo industrial aqui em Montenegro. Aproveitar a economia digital e de escopo do polo, da infraestrutura já existentes, para desenvolver a tecnologia nascente aqui da Braskem, que é a primeira empresa de plástico verde do mundo, em Brasil, aqui em Montenegro. O que o novo Montenegro poderia contribuir para a Braskem? Sim, colocando mais a estrutura, melhorando o escoamento da produção, novas empresas, que substituem o petróleo e utilizam a matéria-prima bioplástica, produzir bioplástica na região e isso gera muitos empregos. Eu acho que a prefeitura e a área do ensino poderia criar cursos técnicos nessa área de biopolíticos, que é uma área, inclusive a gente teve abrigo mais de 20 recentemente, a gente tem que aproveitar o potencial agrícola e produzir bioplásticos, inclusive o potencial agrícola da região poderia contribuir com a matéria-prima dos bioplásticos aqui no top. Aqui em Montesete, se ainda for que você ficasse com Montenegro, o sábio está aqui. É, mas eu vou ter que ir embora. Ó, uma pinha, vai para onde? Bom, infelizmente aqui não tive oportunidade de trabalhar. No São Paulo eu tive três oportunidades, mas ainda estou tentando a matenegra. Se não tiver, eu ia ter que ir para São Paulo. Olha, tem muitos empregadores aqui hoje, tem mulher na São Paulo. Mas está estudando da ONU. Aqui era o nome. Se alguém precisava de alguma... Eu queria saber se o deputado Paulo Azevedo, obrigado, Raquel, se o deputado Paulo Azevedo estava aqui na plateia. Deputado Paulo Azevedo, eu fico me qualificando desde a primeira intervenção aqui no programa, que foi do meu empresário Carquilho, de que há um problema para o tráfico de veículos pesados, que não conseguem chegar aqui porque não há pontes. O senhor sabia disso? Boa noite. Nós sabemos que as fracas que existem nas autorias imitando, tanto aqui na 154, quanto na autoria ali em Triunfo e Xilheré, em 133. E as fracas imitadoras de porteiras e alguns motoristas também, mesmo caminhões vazios, eles não têm conseguido acessar. O que dá para fazer? Bom, senhor, claro. A capacidade das pontes para avançar, seria pior um acidente de morrer alguém numa ponte desabando do Caíra. Mas, na verdade, só caminhões leves podem chegar aqui, então? É, nos 13, não, carreta sim. 30 mil quilos por exemplo, trazem 38 mil quilos de carga, mais o peso do caminhão, passa de 50 toneladas. Agora, Pedro, se sair por Tavaí Canoas, que não tem ponte, São alguns trechos, claro. É possível. Não dá, não dá, na verdade, é o trecho a 287, 387 até o polo de Proquimio. O trecho, eu tava aí, ir no refletir a velha, e sair no fracanoso. É possível. Uma coisa que eu tenho batido muito lá na Rádio Gaúcha, desde que surgiu o catamarã, Porto Alegre, Guaíba, é a existência de um catamarã que saia de Montenegro para Porto Alegre, levando passageiros. O Hugo Fleck, que entrevistei em Guaíba há poucos dias, está pensando nisso, eles precisam criar vários catamarãs de São Leopoldo, Porto Alegre, Novo Hamburgo, de Triunfo, etc. Mas também não haveria possibilidade